Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Estamos a 15 dias das Olimpíadas e hoje sai o último lote de ingressos. Serão 100 mil tickets para quem quiser assistir aos jogos ou a abertura e encerramento do grande evento. Em Brasília, quem comprou ingressos para o torneio de futebol das Olimpíadas já pode retirar as entradas no Centro de Compra e Distribuição de Ingressos das Olimpíadas. E ainda há bilhetes à venda para as partidas aqui no Estádio Mané Garrincha. São 10 jogos entre masculinos e femininos, dois deles da seleção brasileira. Além de Brasília e do Rio de Janeiro, também cediam o torneio de futebol às cidades de São Paulo, Salvador, Manaus e Belo Horizonte. E os outros esportes também ainda têm ingressos disponíveis. Vão ser colocados à venda nesta quinta-feira 100 mil bilhetes para todas as modalidades. A liberação marca os 15 dias restantes para o início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. As entradas podem ser compradas nas bilheterias oficiais e pela internet no endereço rio2016.com. O IBGE divulgou agora há pouco a prévia da inflação oficial para o mês de julho. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola De Horti, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Renata. Pois é, o IPCA 15, que é esse número divulgado pelo IBGE, é considerado uma prévia da inflação oficial. Segundo esses números, a inflação do mês de julho ficou em 0,54%, que é um número menor do que a do mesmo período do ano passado, de julho do ano passado, que foi de 0,59%. Até agora, o acumulado no ano foi de 5,19%. O que mais pressionou aí nessa inflação foram alimentos e bebidas. Entre eles, o que mais pressionou no bolso do consumidor foi o arroz e o feijão. O arroz teve uma alta de 3,3% e o feijão carioca de 58%. Lembrando aí que esse aumento do feijão carioca foi por causa de uma quebra na safra, por causa de questões climáticas, e que no mês passado, o presidente em exercício Michel Temer liberou a importação desse produto dos países vizinhos, da Argentina, do Paraguai e da Bolívia. Renata, ontem, o COPOM, o Comitê de Política Monetária, decidiu manter em 14,25% a Selic, que é a taxa básica de juros. Nessa decisão, eles levaram em conta justamente essa alta do preço dos alimentos, entre outras coisas como as incertezas com relação ao cenário externo e ao ajuste fiscal. O COPOM afirmou que é verdade que o último boletim Focus disse que há uma previsão de um recuo na inflação para 2017, mas que essa previsão ainda não vê uma inflação no centro da meta de 4,5% e que, portanto, seria necessário manter essa taxa em 14,25%. Lembrando aí que a Selic é a taxa básica de juros da economia e que ela serve como referência para empréstimos, como do cheque especial, como do cartão de crédito, mas que além de servir como referência, também é o principal mecanismo de controle da inflação. Ontem, o presidente em exercício Michel Temer se manifestou pelas redes sociais sobre essa decisão do COPOM. Ele disse que o Banco Central tem plena autonomia para decidir a taxa básica de juros e que o principal objetivo da política monetária é manter a inflação sob controle. E, Renata, durante o dia de hoje, o presidente em exercício Michel Temer tem uma série de compromissos aqui no Palácio do Planalto, entre eles, encontros com ministros. Daqui a pouco, às 11h15, ele se reúne com o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Diogo Oliveira. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Bom trabalho para você. O Ministério da Saúde estuda o uso preventivo de medicamentos antirretrovirais antes da exposição ao vírus HIV. É a chamada proflaxia pré-exposição. A expectativa é atender pelo menos 10 mil usuários no primeiro ano. A medicação deve ser oferecida em serviços especializados do SUS para quem está com alto risco de infecção pelo HIV. Um voo que salva vidas. Desde junho, os aviões da Força Aérea Brasileira já transportaram 24 órgãos para transplante. A repórter Thaisa Dias foi conhecer de perto uma dessas histórias, a da menina Ana Júlia, de 9 anos, que recebeu um novo coração. A casa decorada mostra que ela acabou de chegar. Depois de quatro meses internada, Ana Júlia voltou para casa. Há um mês, a menina de 9 anos recebeu um novo coração. Voltou a brincar e comer. E, finalmente, matou a saudade. Agora eu estou feliz, que agora eu já posso brincar. Ana Júlia teve o coração comprometido por uma bactéria. E, desde março, a família viveu com angústia de esperar por um doador compatível. Por algum tempo, a mãe nutriu a esperança de que um medicamento pudesse reverter o quadro. Mas a expectativa não foi correspondida. A filha só seria salva com um transplante. Fiquei muito abalada demais. E aí, nós esperamos lá dois meses, três meses quase, para o coração. Aí a gente ficou, teve a oferta de coração. Aí, quando teve a oferta, a gente, nossa, a gente gritava, pulava de alegria. Parecia um sonho, parecia assim, uma coisa de, nossa, foi bom demais. O novo coração de Ana Júlia veio de Minas Gerais. Da cidade de Uberlândia, ele viajou até Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira. A rapidez no transporte foi essencial para o procedimento dar certo. No caso do coração, o órgão deve ser transplantado em até quatro horas depois de retirado. Para garantir a realização de operações como essa, um decreto presidencial determinou que a Força Aérea mantenha um avião em solo para qualquer chamado de transporte de órgãos ou pacientes que aguardam transplantes no SUS. A medida também prevê que o Ministério da Saúde possa requisitar aviões adicionais à FAB em caso de necessidade. Com o decreto, de junho até a metade de julho, já foram realizadas 24 operações de transporte de 28 órgãos, como corações, fígado, pâncreas e pulmão, salvando a vida de pessoas como a menina Ana Júlia. Foi assinado esse decreto dia 6 de junho. Quando foi dia 19 de junho, aparece o coraçãozinho dela. Então, tudo sim, foi lindo. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na nossa próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.